Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 21 de outubro. Está começando agora mais um programa Conecta ao vivo pela TV da Assembleia Legislativa e também pelas nossas redes sociais. Eu sou Daniela Legas, repórter da Rádio L. Aqui comigo está João Guedes, também repórter da Rádio L. Bom dia, João. Bom dia, Dani. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, começando mais um programa falando sobre os principais destaques aqui da Assembleia Legislativa. Estamos na frente do plenário, onde ontem aconteceu mais uma sessão ordinária, onde ontem à tarde teve mais uma sessão ordinária com discussão de assuntos e também projetos de lei aprovados. E um desses projetos de lei, João, trata sobre os doentes renais crônicos. Do que se trata esse projeto, João? Dani, esse projeto de lei que foi aprovado ontem aqui na sessão ordinária, ele estende para todos os doentes renais crônicos todos os direitos que estão previstos na legislação estadual para as pessoas com deficiência. Na prática, ele enquadra, ele acaba considerando as pessoas doentes renais crônicos também como pessoas com deficiência. É um projeto de lei de autoria do deputado Coronel Mocelin, do PSL, o PL nº 263, de 2019. Vale lembrar que, inicialmente, a iniciativa do deputado Coronel Mocelin era mais focada na questão da inclusão das pessoas, dos doentes renais crônicos, na cota para pessoas com deficiência nos concursos públicos, no ingresso para trabalhar em vagas de trabalho no centro público, tanto na administração direta quanto indireta. Mas, ao longo da tramitação dessa proposta, essa iniciativa foi ampliada, integrando, estendendo para os doentes renais crônicos todos esses direitos que estão previstos na legislação, que são direitos relacionados principalmente ao acesso à saúde, ao acesso à educação, ao acesso ao trabalho e também aos meios de transporte. Vale deixar o esclarecimento que tipo de doentes renais que estão incluídos nessa nova norma. São as pessoas que têm deficiência orgânica renal crônica do estágio 5, as pessoas que sofreram transplante renal, os pacientes com insuficiência renal crônica e os pacientes com lesão renal progressiva e irreversível da função dos rins. Toda essa discussão ocorre porque essas pessoas que têm esses problemas renais, elas precisam recorrer muitas horas a semana, às vezes 3, 4 vezes por semana às sessões de hemodiálise, que às vezes duram 3, 4 horas também. Então, isso causa toda uma dificuldade, por exemplo, para acessar o mercado de trabalho. Então, por isso, os deputados acabaram provando aqui esse projeto de lei que estende esses direitos das pessoas com deficiência também para os doentes renais crônicos. A votação foi acompanhada aqui nas galerias pelo Humberto Floriano Mendes, que é o presidente da Associação dos Pacientes Renais de Santa Catarina, que comemorou o resultado da votação. Depois da sessão, a gente pegou uma palavra, ouviu o deputado Coronel Mocelin, que é o autor da proposta, e também o Floriano Mendes, que é o presidente dessa entidade. Vamos ouvir o que eles disseram. Os doentes renais crônicos sendo considerados deficientes, vamos botar deficientes físicos para a questão de mercado, de vagas para deficientes no mercado de trabalho, é uma questão de justiça que a gente está aqui corrigindo na Assembleia Legislativa, para que essas pessoas estão sofridas, que passam com tanta dificuldade, e hoje, com essa aprovação dessa lei, eles poderão ter, pelo menos, um vislumbrar uma possibilidade de emprego, que é mais difícil eles concorrer com o mercado normal. O paciente renal, ele faz hemodiários três vezes por semana, durante quatro horas, que inviabiliza qualquer tipo de profissão, de que possa ter algum ofício laboral, de alguma forma. Nós temos pacientes que são crianças, nascem com problemas e enfrentam tanto os problemas quanto as demais crianças com deficiência, em busca de educação e espaço dentro do mercado de trabalho. Bom, esse projeto de lei, então, que equipara as pessoas, os doentes renais crônicos a pessoas com deficiência aqui em Santa Catarina, foi aprovado em plenário, conforme disse o João, e agora vai para a sanção do governador, que se for aprovado pelo governador, vira lei aqui em Santa Catarina. E outra proposta aprovada em plenário, também relacionada à área da saúde, é uma proposta que foi aprovada ontem, também aqui no plenário, é uma proposta apresentada pelo deputado Ricardo Alba, do PSL, e essa proposta, ela institui em Santa Catarina o Dia Estadual de Conscientização sobre a Doença de Fabre. De acordo com o texto aprovado, então, o dia 28 de abril vai ser celebrado, vai ser lembrado aqui em Santa Catarina anualmente, como o Dia Estadual de Conscientização sobre a Doença de Fabre. O objetivo, de acordo com o autor desse projeto, é conscientizar as pessoas, é dar informações, prestar informações, conscientização sobre o que é a doença de Fabre, é uma doença muitas vezes não muito conhecida ainda pelas pessoas, então é que essa doença se torne conhecida, os sintomas, o tratamento, para que as pessoas percebam a importância de se discutir, ter um tratamento precoce com relação à doença de Fabre, já que essa é uma doença rara, que nem sempre tem cura, mas existem meios de ter uma qualidade de vida melhor para o paciente com a doença. A doença de Fabre, para quem não sabe, é uma doença rara, que ela gera uma deficiência de uma enzima, uma deficiência ou uma falta de uma enzima, que é importante para essa enzima, ela é responsável por eliminar alguns resíduos gerados nas células. Então, a falta dessas enzimas faz com que a pessoa acumule esses resíduos em alguns órgãos importantes, como o coração, como o rim, e a longo prazo, se não for feito um tratamento, então o acúmulo desses resíduos nesses órgãos pode gerar uma doença mais grave, como por exemplo um AVC, um acidente vascular cerebral, ou até o risco de doença renal, um estágio mais grave, e também, se for o caso, pode até levar à morte. Então, daí a importância da criação desse dia estadual para a conscientização das pessoas sobre a doença de Fabre. Lembrando novamente, 28 de abril, então, se torna o dia estadual de conscientização sobre a doença de Fabre. Projeto aprovado ontem aqui em plenário, novamente também segue para a sanção do governador. Outro projeto, também tivemos mais projetos, né, João, aprovados aqui em plenário, e alguns projetos ainda ligados à questão da pandemia do novo coronavírus, né? Exatamente, Doni. Os deputados aprovaram ontem um projeto de decreto legislativo, que é de autoria da mesa diretora, que estende até o dia 31 de dezembro agora, de 2021, a validade do decreto de calamidade pública em Santa Catarina, em virtude da pandemia. Esses decretos de calamidade pública, eles servem principalmente para retirar a obrigatoriedade do governo do Estado de cumprir determinadas metas relacionadas às despesas, às contas públicas, para que o Estado, para que o governo catarinense tenha mais liberdade para remanejar recursos quando haja necessidade, justamente, para o atendimento da pandemia. A gente tem agora um momento em que, em função do avanço da vacinação, houve uma redução nos casos, nas mortes, nas demandas por atendimento hospitalar, mas a mesma diretora aqui da casa entendeu que a pandemia ainda está presente, ainda tem pessoas sendo internadas, ainda tem casos sendo confirmados, então, ainda é preciso haver esse esforço do poder público para a manutenção dessas ações de atendimento, de enfrentamento da pandemia de Covid-19. Então, em função da aprovação desse decreto legislativo, já fica ampliado até 31 de dezembro o estado de calamidade em Santa Catarina, em função da pandemia. É um decreto legislativo, não há necessidade de sanção pelo governador do Estado. E os deputados também aprovaram a admissibilidade de duas medidas provisórias, também relacionadas à pandemia. Elas prorrogam, também, até 31 de dezembro, duas leis que já estavam em vigor aqui em Santa Catarina sobre essa questão. Uma delas garante o pagamento de gratificações adicionais para os profissionais da saúde que atuam na linha de frente e a outra altera algumas regras que, diz respeito à garantia. Ela garante, então, o pagamento das verbas integrais para os hospitais da administração estadual e municipal, ainda durante a pandemia do coronavírus. É isso aí, João. Então, essas medidas provisórias e o decreto legislativo relacionado à pandemia, aprovados ontem aqui em plenário, que nem o João falou, há o entendimento ainda de que a pandemia não acabou, né? Então, por isso a importância da aprovação desses projetos diretos. São medidas provisórias, elas já estão em vigor, mas elas precisam ser confirmadas aqui no Parlamento. Os deputados aprovaram a admissibilidade, ou seja, eles entendem que essa medida provisória é válida, mas, agora, com a aprovação da admissibilidade, essas propostas vão para a Comissão de Finanças para análise do mérito. Os deputados aí vão avaliar se eles concordam ou não com a conversão dessas medidas provisórias em lei estadual. Então, continua aí o debate dessas medidas provisórias, ainda não encerrou, mesmo com a aprovação da admissibilidade aqui no plenário. E também, outro projeto de lei aprovado aqui no plenário da Assembleia Legislativa, ontem, modifica, altera, faz uma adequação àquela lei que trata sobre o repasse de recursos estaduais para as rodovias federais, né, João? Do que se trata esse projeto? A questão é que aqui a Santa Catarina já tem uma lei, que foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa esse ano, que autoriza o governo do Estado, permite que seja feito repasse de 465 milhões de reais de recursos do Estado para obras em rodovias federais em território catarinense. Acontece que a legislação anterior previa que esse dinheiro seria repassado para o governo federal, que, por sua vez, faria o pagamento das empresas construtoras que prestam serviço nessa obra. A partir do momento que houve o acordo entre o Estado e o governo federal em relação a como será feito esse processo, houve a necessidade de aprovação desse projeto de lei para permitir que o Estado de Santa Catarina faça o pagamento diretamente às construtoras, sem fazer essa triangulação com o governo federal. Esse projeto também ainda precisa da sanção do governador para virar lei, Dani. É isso aí, vários projetos aprovados aqui em plenário, então, relacionados à área da saúde, a área dessa questão da repasse de recursos para as rodovias, a área da pandemia, vários assuntos aqui discutidos e aprovados no plenário na sessão de ontem. Bom, agora vamos ver, fazer um giro novamente pelas nossas redes sociais. Estamos com o Tiago da Luz aqui, trazendo os destaques. Tiago, fala aí quais são os destaques de hoje nas redes sociais. Bom dia, Dani, bom dia, João, bom dia a você que nos assiste. O deputado na rede de hoje é com o deputado Adriano de Martini, do PT, também conhecido como o deputado Adrianinho. Ele usou a tribuna para falar sobre uma iniciativa da bancada do PT, onde junto com entidades que compõem o campo unitário da agricultura familiar e camponesa, eles entregaram à Secretaria de Estado da Agricultura uma proposta para viabilizar a implementação e o desenvolvimento de uma política de transição agroecológica aqui em Santa Catarina. Ali no post, no Instagram dele, ele convida para olhar essa matéria, olhar todo esse assunto na íntegra. Tem um link ali na bio dele e você pode acessar ali, então, o Instagram do deputado, que é o arroba Adrianinho de Martini. E aí pode conferir esse assunto e outros assuntos do deputado. Por enquanto é isso, daqui a pouco eu volto, Dani. É isso aí, Tiago. Muito obrigada. Tiago volta daqui a pouco com outros destaques das redes sociais. E agora vamos falar da Comissão de Saúde, que ontem também se reuniu aqui na Assembleia Legislativa, a Comissão de Saúde do Parlamento. A comissão, lembrando que é o colegiado, é um grupo de deputados estaduais que se reúne para tratar projetos relacionados a áreas específicas. E a Comissão de Saúde é uma comissão, então, que trata, analisa o mérito de projetos de lei relacionados à área da saúde aqui em Santa Catarina. E a Comissão de Saúde se reúne ontem e aprovou um projeto de lei. Esse projeto, né, João, ele trata sobre repasse de recursos a hospitais, é isso? Então, Dani, é um projeto de lei do deputado Waldir Cubalquini, do MDB, o PL 284 de 2019. Ele tem uma premissa bastante simples. Ele elimina a exigência de que os hospitais filantrópicos apresentem uma certidão negativa de débitos federais, um documento que diz que eles não têm nenhuma dívida de contribuições ou impostos federais para poder receber recursos de convênios com o governo do Estado. Ou seja, esse projeto de lei elimina essa exigência de que, para receber recursos do Estado, o hospital filantrópico não tenha nenhum tipo de dívida com a União. O deputado Waldir Cubalquini, que apresentou essa proposta, ele defendeu essa iniciativa alegando que muitos hospitais filantrópicos têm dívidas consideradas impagáveis com a União, que são débitos que vêm de muitos anos. Então, ele entende que é preciso abrir essa exceção em casos específicos em que o hospital, em que esse hospital filantrópico é a única unidade de saúde pública disponível num determinado município, ou quando esse hospital filantrópico tem um caráter regional. Ele presta atendimento a pacientes de outros municípios vizinhos que não têm hospitais públicos em suas sedes. Esse projeto agora foi aprovado na Comissão de Saúde e segue agora para a votação no plenário da casa. É isso aí, João. Então, projeto aprovado na Comissão de Saúde ontem. Vamos voltar rapidinho com o pessoal das redes sociais. Tiago está novamente aqui para trazer outros destaques, né, Tiago? Sim, o destaque da rede é a política pública animal, né, e uma reunião de estruturação política animal promovida pela deputada Paulinha, né, sem partido, junto com representantes de ONGs e protetores independentes e vereadores, né, eles definiram como será a proposta, né, que eles vão dar ao governo do estado sobre uma criação de uma diretoria que cuide especificamente, né, dessa causa aqui em Santa Catarina. Você pode conferir lá no nosso Instagram essa notícia, tem um card lá e também, né, lá no nosso BIO tem o link da TVAL, tem uma matéria sobre sobre esta reunião, né, você pode conferir na íntegra, né, deixar sua opinião, deixar seu comentário. E por hoje era isso. Volto com você, Dani. Tá certo, Tiago, muito obrigada. Tiago aí trazendo os destaques das redes, lembrando que você sempre pode participar também, deixar a sua opinião nas nossas redes sociais, também no YouTube, no Facebook, Instagram, arroba Assembleia SC e também na nossa página de notícias, o agência al.alesc.sc.gov.br. Lá tem todas as notícias e tem as notícias da TV, tem as notícias da rádio e também da agência. Lá você encontra todos os assuntos e projetos de lei debatidos aqui no parlamento. Bom, o programa Conecta de hoje vai ficando por aqui, agradecemos a sua companhia. João, novamente, muito obrigada pela companhia e até a próxima.